Ele denuncia o outro que tá jogando. O outro também tava derracking. Tô gravando. Olha como o boneco dele corre rápido. Olha! Andando, tá vendo? Tinha que ver o... O sprint que ele deu de Usain Bolt pra colar ali na gente. Olha isso. Olha lá! Eu quero gravar isso. Tô gravando. Tô gravando já. Meu Deus do céu, mano. Olha o tipo desse cara, meu. Meu Deus, deixa ver o amigo dele. Nossa, a Seifer é muito nossa, né? Nossa. Olha, ele tá matando os caras lá. Olha lá, ó. Tô no hipfire. Você viu? Um peguei. Esse é o perfeito flagão. Lá, outro. Outro. Mais um. Olha, ele tá mirando lá no barracão. Aí, ele jogou bem, né? Finalizou atirando, né? Só pra não dar bandeira. Acertou. 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 Como que ele tá errando o tiro ali? O cara tá com um anti-hack lá, fugido. O hack do cara tá muito ruim. Acertou. Meu Deus. Acabou. Nossa, mano. Você joga muito, velho. Nossa, mano.